Ok, o clima pode até continuar quente, mas por aqui o outono já chegou invadindo os looks. E o fruzinho vem como? Com lançamento de coleção, inspiração e atitude de sobra. Se liga só, com tanta coisa chegando, o fim do verão não é só tristeza. Nas lojas, nas redes sociais, no site, a gente já tá de roupa nova para receber a nova coleção outono-inverno. E tá só começando! Alerta tendência! Tailoring ou alfaiataria vai invadir o feed, o queridinho do outono, sim ou com certeza? E é claro que 2020 precisa de uma cor para chamar de sua, dos pés à cabeça. Bora se jogar de vermelho o ano inteirinho? Já quer tudo? Agora vem pra cá!